Música Ela tá viva, ela foi encontrada viva, ela foi encontrada viva, ela foi encontrada viva Ela de 4 anos ficou 15 horas soterrada Durante as buscas, em alguns momentos, os bombeiros ouviram o choro dela Ayla estava abraçada ao pai que foi retirado sem vida Douglas José de Souza tinha 24 anos Ele usou o corpo como escudo para protegê-la Ayla está bem de saúde Um vídeo foi gravado no hospital onde a menina segue internada em observação Essa roupa bonita, é que cor? Branca Branca com? Com que cor? Com azul Com azul Olha essa cor aqui E essa cor, que cor? Azul Azul E essa cor do seu cabelo Chegando do trabalho, chegou um pouquinho depois e salvou Minha cunhada conseguiram retirar, meu sobrinho também Correram com ele Ela tá com a costela quebrada, perfurou o fígado, mas tá bem Ele conseguiu ir pra casa, meu sobrinho Mas morreu a mãe dela, dona Lúcia Muito querida no bairro Morava aqui há muitos anos Morreu o Luquinha, neto dela O Douglas e a Bia, que eram netos da dona Lúcia E a Ayla conseguiram achar agora Moderada E ela foi crescendo Ela foi, o espingo dela Você podia observar que eles estavam mais grossos E ficou assim, intermitente, não sei se essa palavra é certa, né? Durante seis horas Choveu muito, muita coisa Todas as vias ficaram alagadas Mais ou menos às quatro horas da tarde Eu subi com a moça que morava lá no Cacentrinho Que tinha caído tudo lá Pra ela ir visitar a mãe dela lá Quando estava passando por aqui Três minutos depois caiu a casa ali Que é do lado da minha casa Então a casa de um rapaz chamado Edmilson caiu E ela deu rasteira nesse prédio Que era três andares A encosta veio abaixo E arrastou o imóvel onde Ayla morava com a família No bairro Independência A dez quilômetros do centro de Petrópolis A gente aqui nesse exato momento Um idoso aqui Sendo retirado Aqui a gente acompanhando Gente, situação muito tensa aqui no bairro A gente acompanhando Quatro casas desmoronaram aqui Sendo uma casa de três andares Nesse exato momento Um resgate De um idoso A área aqui foi toda isolada Uma criança Uma menina Hoje de manhã Foi resgatada com vida Um vídeo registrou O momento do deslizamento Além das mortes Em Petrópolis Foram registradas Uma morte em Teresópolis Também na região serrana Uma em Duque de Caxias Na Baixada Fluminense E a outra em Arraial do Cabo Na região dos Lagos do Rio Durante a madrugada deste sábado Os bombeiros tiveram que interromper Os trabalhos de resgate Algumas vezes Por conta dos riscos De novos desabamentos O trabalho de busca É definido como sendo De grande complexidade E ainda chove No centro de Petrópolis Choveu nesta sexta Em Petrópolis O esperado Para o mês inteiro De acordo com O Centro Nacional De Monitoramento E Alerta De Desastres Naturais A Defesa Civil Informou A ocorrência De 238 Deslizamentos Na cidade Petrópolis É uma região Historicamente De alto risco Quando há chuva forte Há dois anos 235 pessoas Morreram Na pior Tragédia climática Da região Na tarde deste sábado Parentes de Ayla Voltaram ao local Do deslizamento Em busca De documentos E objetos Que ajudem A manter A história da família Na vizinhança Muita gente Decidiu Sair de casa Só deu para ouvir Um barulho Um estrondo muito alto E quando eu abri o olho Eu estava deitado No meio dos contos Tudo escuro A água, a lama Desceu muita coisa na casa Minha mãe chorando Minha filha Tentei segurar o máximo Que pude para fazer de força Mas não teve jeito Não sei como eu estou aqui Fazendo essa entrevista Foi Deus mesmo Que na hora Não tive nem o que pensar Eu só queria proteger ele Mas realmente Não deu para Ter tanta força Para segurar algumas coisas Na hora que o bombeiro chegou Você estava onde? Debaixo dos escombros? Debaixo dos escombros? No quarto Na sala Tava todo mundo num quarto Tava debaixo dos escombros Malás Terra Lama Ferragem Para dizer que rasgou Até minha orelha Tava Nós Cinco Seis no caso Debaixo dos escombros ali Você ficou quanto tempo Debaixo dos escombros? Ah cara Vou te falar Uns 20 Uns 20 minutos ou mais Só ouvindo barulho Cachorro latindo O pessoal gritando Tirando Pedra para o lado Tirando as pedras E muita água descendo A cara cheia de lama A água descendo A chuva diminuiu bastante E foi possível se aproximar O que se vê É uma montanha de escombros Uma cena muito triste São móveis Eletrodomésticos Objetos pessoais Tudo destruído A situação também está complicada No norte e no nordeste do estado Onde rios transbordaram E bairros inteiros Ficaram debaixo d'água Ao todo Quatro pessoas morreram No desabamento Nesta sexta Foram localizados Os corpos De duas mulheres E uma criança De nove anos Um vídeo Divulgado No perfil Do governo Do estado Mostra Aila sendo Carregada Por um agente Do corpo De bombeiros A menina Foi levada Para um hospital Da região Em Arraial do Cabo Na região dos lagos Um homem morreu Depois de ser atingido Por um raio No pontal do Atalaia Em Santa Cruz Da Serra No município De Duque de Caxias Na Baixada Fluminense Um homem se afogou Depois que o caminhão Que ele dirigia Caiu no rio Os corpos Serão sepultados Na manhã de domingo Às dez horas No cemitério De Petrópolis De Petrópolis